Olá meus amigos, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo semanal. Hoje trago aqui para vocês aquela peça especial feita em parceria com o amigo Diego, amigo de longa data, a Tatanka. E duas peças disponíveis hoje, primeiro domingo do mês, como já é um hábito, sempre trago algo para vocês. Vou começar pelas peças disponíveis, hoje duas belas peças, uma RB1 Primitiva e uma Lotus com um tamanho um pouquinho diferenciado. Tá bom? Vou apresentar elas para vocês e depois vou contar um pouquinho da história dessa Tatanka aqui, do meu grande amigo, ó, de longa data. Bom, vamos começar aqui pela Lotus negra. Essa Lotus, ela tem um tamanho um pouco diferenciado, tá pessoal? Ela tem 23 centímetros totais praticamente, ó, 22,5... 23... 22,7. E aqui, 12,5 de lâmina e 3 de largura. A espessura dela aqui, trago ela com 4 milímetros de espessura, tá pessoal? Passo 10,70, cabo jacarandá, meu amigo Rafael, lá de Minas. Rafael, vai ajeitando outra caixa para mim, Rafael. Estou precisando de um jacarandá negro, vai ajeitando. Rafael é um garceiro já conversando, já. Fala aqui, chamando ele que a gente tinha no saco dele. Bom, aqui todos os detalhes da Lotus, mosqueado, tá? A vainha dela, pessoal, é essa daqui, tá? Essa Lotus aqui, pessoal, acabou ficando disponível, porque eu me confundi nas medidas dela, né? A gente tinha me pedido uma outra medida e acabei fazendo ela um pouquinho maior do que seria. Mas guardei para vocês aqui. Pessoal, hoje as peças disponíveis, que é SRB1, o que eu vou dar de cortesia? Porque normalmente o vídeo é para isso, é para agradecer a vocês que acompanham. Realmente, né? Os parceiros de longa data aí, vários amigos. Hoje o frete vai ser grátis para qualquer região do país, para essas duas peças, tá bom? Se a gente estiver interessado, é só me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? E vai ser essa a promoção, hoje a cortesia para vocês que acompanham o meu trabalho. Na sequência, uma RB1 Primitiva, aqui dois dos modelos mais procurados, tá, pessoal? O pessoal gosta muito. Aqui, essa, acabei conseguindo fazer ela especialmente para vocês. Na medida padrão, 18 centímetros, 11. Largura máxima aqui, pessoal, 5,5, espessura 6. Também no jacarandá, aqui já é um jacarandá com um pouquinho mais de cor, né? Praticamente negro, mas pegou alguns veios vermelho. Primitiva, perfil riscado, assim como a Lotus. A vainha dela é uma vainha padrão também, tá? A da Lotus, na verdade, está um balaiado, né, pessoal? O trabalho da Patrô é essa aqui. A vainha padrão, com clip, tá? A abertura do saco rápido. Bom, então aqui, quem tiver interesse, eu chamo aí, pessoal, as peças para vocês nesse começo do mês. Bom, vamos aqui começar aqui, apresentar, mostrar detalhes da Tatanka. Diego, um grande abraço. O Diego, realmente, quando a gente fala que é amigo de longa data, o Diego é um daqueles de longa data. Quando eu comecei lá em 2012, né, nós acabamos se trombando nos grupos de cutelaria. Até na época, mexia no Mercado Livre e tal. E o Diego acabou, ficamos amigos mesmo. Trocamos bastante ideia, o Diego já teve outras peças além dessa. O cara que me ajudou muito no começo, conhece bastante de cutelaria, de perfis, de faca. O pessoal mora na avenida, então aqui, barulho toda hora. E fizemos uma grande amizade, o Diego está lá no grupo da Rifa, lá, parceiro mesmo. E o Diego me pediu uma faca totalmente diferenciada, isso lá atrás, né, no qual ele batizou de Tatanka. Aqui apresento para vocês o molde original, quando eu fiz lá em 2011, mas em 2012, 2013, se eu não me engano. Tá? O Diego passou as ideias pelo computador, naquela época, por e-mail, conversavam no Messenger, no MSN lá do... Nem e-mail, não lembro o nome mais. E ele passou os modelos, as medidas, e eu tracei para ele, fiz, executei, mandei, exatamente igual a essa. Depois de um tempo, fiz algumas peças para outros clientes, aumentei ela, né, ele me deixou livre para poder fazer isso. E dessa vez, e aconteceu o fato de roubarem as facas dele. E aí ele falou, Paulo, vamos fazer outra? Eu falei, claro, vai ser uma satisfação gigante. Lamento, né, que era uma das primeiras peças, assim, que eu havia feito. E assim foi feito. Um pouquinho maior, quase dois centímetros a mais, né, tudo conversado. Ele falou, Paulo, ajusta só um pouquinho que eu acho que vai ficar melhor. Fechou, cara. E assim foi feito. Então, até aqui, ó, um toque para vocês que estão começando. Eu tenho todos os moldes das minhas facas, todos. Até quando eu estava engatinhando aqui, que não sabia nem ajustar direito o cabo, as coisas aqui, né. Eu fiz e depois foi melhorando com o tempo. E é assim que funciona, tá. Até aqui para vocês verem, ó, aquela lista de 2012, 2013. Eu tenho aqui da Impéria Boa, hein. Tá. Já houve algumas mudanças na hora de fazer a pega. Eu sempre faço pelo conforto da minha mão, né. Dá certo, dá certo, vai ajustando. E hoje é mais tranquilo. Já sabe como que funciona. Já sabe o que que fica bom para o cliente. Né, a prática levando cada vez mais próximo de uma perfeição. Esse é da Impéria Boa, ó, 2017. Tem uma organização por anos, né. Aquela ali não marquei ano, porque foi uma das primeiras. Então, estava lá no começo dos meus trabalhos. E depois disso, venho falando, olha, essa aqui foi a primeira que foi feita em 2017, 2018 e tal. E já houve bastante mudanças depois dessa. Outros moldes que é da Impéria Boa, com uma lâmina de outro ou cabo de outro. E assim eu faço todos os meus trabalhos, todos os meus moldes. Nós temos aqui 200 modelos, tá. Bom, enfim, vou tirar as medidas aqui para vocês. Vocês viram que está bem judiado o molde da Impéria Boa, né. Bastante faca feita através dela. Ó, 27 centímetros totais. Partindo aqui do final do cabo, 13.6 e uma largura de 6 centímetros. A espessura, a espessura original, não, não é original não. A original, se não me engano, foi feita com 2,5 ou 3. Essa aqui tem 4 milímetros de espessura, tá. Com um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais grossa. O, né, tudo conversado com o Diego. Ele já viu a faca, mas eu trago aqui no vídeo. O Diego deve estar muito bravo comigo. Porque eu não apresentei a bainha para ele. Eu apresentei a faca, apresentei, deixei tudo, né. Mostrei, falei, não, tá legal, Paulo. Tá testando. Ah, então vou fazer a bainha, né. Fazer a bainha, o riscador, a pederneira. E trago aqui para vocês no vídeo. Ele acompanha. E ele sabe que vai ter o vídeo da faca dele. Então, Diego. Tá aqui, ó. A bainha, a patroa balaiou ela. Preta, no capricho. Botões inoxidáveis, né. Esse aqui é de latão, ele não enferruja. Assim como todas as outras, tá, pessoal. Os botões, quando inicia, eu não sabia nem onde comprar. Comprava os botões e eles enferrujavam. Agora não. São de latão, ele pode pegar a oxidação que ele... É, pegar a oxidação, pegar a umidade que ele não oxida. Aqui, pederneira. Né, acompanhando o conjunto. E aqui, o riscadorzinho. O chaveirinho. Que vai acompanhar bastante o Diego. Vamos. Dá oi, Arthur. Oi. Fala, oi, amigos. Oi, amigos. Hoje o Arthur veio aqui. Tá me chamando, tá botando pressão em mim. Eu não vou botar toda a compra aqui. É? Valeu. Valeu. Fala, tchau, obrigado. Tchau, galera. Hoje ele apareceu aqui, pessoal. Minha esposa tá dando uma pressão em mim aqui. Tá mostrando. Vamos continuando aqui, olha. O chaveiro. O riscador, né? O riscador, chaveiro do amigo Diego. Aqui dá pra prender, olha. O chaveirinho fácil, fácil. Foi montado pra isso. E vai seguir viagem juntamente com o restante do conjunto. Pessoal, a semana que vem, trarei pra vocês aqui duas peças novas. Até que, assim, com acabamento diferente, né? Acabamento comitivo e alguns detalhes extras. Eu tô... Finalizei, na verdade. Até ia trazer agora. Peraí, filha. Peraí, filha. Até ia trazer agora. Mas não secou as bainhas. Tô terminando elas. A patroa já fez tudo, mas chove aqui muito e não conseguiu, né? Deixar ela no ponto pra fazer o acabamento que a gente queria. E eu vou trazer pra vocês na semana que vem, tá? Inclusive as peças da rifa, que a gente vai iniciar muito em breve. Pra vocês conhecerem, tá bom? Vai ter encomenda também do amigo Cristóvão. Cristóvão... Ah, eu não lembro bem. Ele é bem de longe, lá do norte. Mas é um parceiro também de longa data. Tá bom? Olha, muito obrigado aí a todos, pessoal. Parceiraços. Um grande abraço aí. Acompanhem. Vocês que interessam nas facas, me chamem. Tá? Eu à disposição. E um bom domingo. Tá? Deus abençoe. E até muito breve. Tchau, tchau. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau.